Oi, gente! Está começando mais um vídeo aqui no meu canal, vocês ignoram, gente, eu tô igual uma doida, toda suada, acabada. Já tô aqui organizando aqui, né? Hoje será a festinha surpresa do meu filho, eu mesmo vou organizar. Tô tá sem camisa, menino. Esse é meu irmão. Ele descobriu agora, porque ele não sabia, porque senão ele ia dizer avanvaste. Daga acabou de deixar eles na escola e eu já vou começar a organizar aqui, né? Vou fazer uma festinha surpresa pra você que é novo e não assistiu, tem vídeo aí no canal, enchendo lancheira, fazendo tudo. E eu tinha dito a ele que não iria fazer festa, né? Esse ano. E eu acabei de ter o chá e é muita dor de cabeça. E vou levar ele pra passear, enfim. Não poderia passar em branco, né? Então vou fazer uma festinha, fiz lancheira, fiz lembrancinha. Só não a decoração, como eu falei, né? No outro vídeo eu nem pedi parceria, nem nada com ninguém. Não fiz parceria nenhuma, porque nem falei nada, né? Teve até umas duas pessoas que falaram, você não falou nada. Mas é porque, gente, é uma coisinha simples e eu não quero estar tendo, tipo assim, querendo não dar trabalho. Porque você tem que focar, você tem que gravar. E como não vai ter a... Menino, cuidado isso aí. Isso aí é da roupa de Vamban. De Vamban. É, enfim. A Itago já lavou a área aqui, eu vou mostrar pra vocês. E a gente vai arrumar aqui, ó. Botei a mesa, um TNT, eu comprei. Nós dois, quer dizer, a mesa? É, nós dois colocou a mesa. Porque eu não aguento esperar pro meu marido. E eu tô fazendo a carne moída, vai ter cachorro quente. Eu vou gravando aí pra vocês, tá? Mas é salgado também. Mas é isso. Eu comprei pela Shopee mesmo, o painel, uma coisinha simples. Mas eu sei que ele vai gostar, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Já vai deixando o like, se inscrevam no canal se for novo. E partiu. Bom, gente, as coisinhas tá aqui. Coloquei o TNT, tá transparente. Mas vai ficar assim mesmo. Depois que decorar, eu acho que vai ficar mais bonitinho, né? O importante é ele gostar. Vai ser uma coisa bem simples, né? Comprei esse negócio também, ó. Que é o kit da mesa. Sabe que vem os negócios da mesa. Eu mostrei no meu canal e aqui é o painel. Que vai colocar ali. Como? Não sei. Vai ter que furar a parede. E a parede não é furada, mas vai ter que furar. Ó, o Léo vai abrir aí pra vocês verem. Depois colocar a bola, eu achei que é legal. Eu só não gostei muito do TNT, que ficou transparente, gente. Mas eu acho que depois de colocar o bolo, tudo eu acho que muda. Não sei. A gente tá aqui enchendo as bolas aí, o Léo. Enchemos só algumas. Começamos agora, aliás. Trouxemos umas coisas pra cá. Tá vendo, ó? Gente, os balões. Que é personalizado. Não veio. Vocês acreditam? Comprei na Shopee. Era pra ter chegado, ó. Muito tempo. Não chegou. E, enfim, não deu certo. Que o balão era lindo, gente. Com os desenhos. Não chegou. Ai, mas enfim. Aí vai ficar só esses dois. Eu comprei só dois pacotes. Aí eu pedi pro meu marido comprar mais TNT. Eu mandei uma mensagem pra ele. Vou até ver se ele olhou. Pra colocar aqui, sabe? Pra colocar as lancheiras aqui. Não sei, gente. É uma coisa bem simples mesmo, né? Como eu falei. Eu não quis alugar nada. Nem fazer parceria. Nem nada. Porque vai ser coisa só pra gente mesmo aqui. E tem lancheira, lembrancinha. Porque é pras crianças, né? Inclusive, as crianças, gente. É só os meninos mesmo. Amigo dele. Não vai vir mãe, pai. Enfim. Que é meu. Aí tô esperando a dar chegar. Pra ajudar. Encher as bolas. Os balões. E colocar aqui na parede. Gente, nem gravei mais pra vocês. Ó. A gente tá ajeitando aqui ainda. Ainda vai ajeitar aqui. Um arquinho normal. Envolvendo sempre de antigamente. Ó quem tá aqui. Que veio ajudar. Dudu. Tava enchendo as bolas. Aí tá ele e Dago aqui. Montando. Dago colocou um negócio ali. Pra não ter que furar a parede, né? Dago fez uma gambiarra. Nem mostrei pra vocês, gente. Que eu tava ajudando. Olhando, né, Dudu? É. Eu tava ajudando, olhando. Ó, ele confirmou. Eu tava olhando? É, você tava olhando. E o ventilador aqui, gente. Porque tá muito calor. Mas ainda vou ajeitar a mesa. Da comprou o TNT. Ainda vou ajeitar aqui. Só depois que ajeitar o painel. Que eu vou ajeitar aqui a mesa. Gente, assim ficou. Bem simplesinho, né? Tudo a gente mesmo que fez na hora. Inventamos uma gambiarra aqui, ó. Coloquei a mesinha. Léo, abaixa aí, por favor. Coloquei uma mesinha aqui de Itaeme. Aí coloquei o TNT. Troquei o TNT. Porque esse ficava transparente, né? Aí o preto dá pra ver tanto. Gente, isso aqui é pra colocar o peso. Porque as bolas ficou assim, ó. Pra cá. E essa também. Aí meu marido pegou aquilo ali, ó. E colocou o peso em cada lado. Ó. Aí as bolas ficou assim mesmo, gente. Só redondinho mesmo. O painel. Aí aqui ficou a lancheira. Ainda falta o bolo. Vou buscar já já. Tô esperando a hora. É o bolo dos brigadeiros. Quando chegar um bolo, eu vou ver se eu mudo ou não. Porque eu tô achando estranho, sabe? Eu não sei decorar não, gente. É, aí aqui embaixo ficou aqui, ó. As lembrancinhas. Ficou assim, gente. E aqui ficou o pega-balão. Pega-balão? Pega-balão. É, pega-balão. Eu acho que chama. Ó, as balas. Gente, a pessoa vive um pouquinho assim. Mas eu coloquei bastante bala. Bastante bala mesmo. E tá pesada. É porque a pessoa na hora de encher não dá pra colocar. Só quando abre assim. Que dá pra sair colocando, né? Mas eu já coloquei sem ser... Sem ser cheio. Aqui tem umas cadeiras. Com umas cadeiras. E só duas mesas que eu encomendei, né? Com a mulher. Só isso mesmo. Porque como é só criança, vão sentar, comer na mão. Enfim. Vai ser uma coisa rápida, gente. Simples. Entendeu? Só porque eu sei que ele vai amar mesmo. Tudo pronto. Vou mostrar pra vocês. Antes de tudo, se meu dente estiver sujo, ignoro que eu tava comendo salgado aqui. Que eu fui buscar o salgado e o bolo. E vou mostrar aqui como foi que ficou pra vocês. A comida. A Dago já foi buscar as crianças. Mas antes de tudo, deixa eu ressaltar uma coisa aqui, gente. Porque às vezes chegam pessoas novas. Não me conhecem. Não conhecem meu canal, né? Aí vai dizer. Ai. Podia pagar uma decoraçãozinha. Podia isso. Uma festinha maior. Aí vem uma foto só. Vamos supor. De Itaeme. Que já aconteceu isso. Do aniversário Itaeme. Vai dizer. Ah, pra Itaeme fez isso. Pra Vambacho não fez. Gente. Eu não vou fazer aniversário. Porque eu não quero, tá? Porque graças a Deus. É o meu trabalho. Eu tenho parceria. E também tenham condições de fazer. Se eu quisesse. Eu alugava um espaço. Assim como foi o chá. Ou o chá revelação. Eu pagava a decoração. Parceria. Eu tenho bastante. Graças a Deus. Que gosta do meu trabalho, né? Então, gente. E eu não quis nenhuma. Por quê? Porque é uma coisa só. É só pra não passar em branco mesmo, sabe? Não é o aniversário. Entendeu? É uma coisa. E eu sei que ele vai ficar feliz, gente. Ele vai amar isso aqui. Eu tenho certeza absoluta que ele vai amar. Então, assim, gente. Antes que alguém venha falar alguma coisa. Eu não fiz. Porque eu não quero. Porque eu tô. Tô quase no final da gestação. E aí é muita coisa. Muita. Todos os meus trabalhos eu anoto. Decoração também. Aventura. Decoração. Chegou. Aí decoração também. É pra... Se eu quiser eu pago e tudo. Mas é como eu falei. Não. É um aniversário, gente. É uma surpresa. É uma coisa bem simples mesmo, tá? Porque tem gente que é novo. Chega e não sabe e fala. Enfim. Eu vou mostrar pra vocês aqui como foi que ficou. Dudu, já tô suando. Meio banho agora. Misericórdia. Vou virar aqui. Ó, gente. Ficou assim. Bem simplesinho. Foi eu, Dago, Dudu. E Léo ajudou a encher as bolas, né? Graças a Dudu que chegou aqui. Se tu não estivesse aqui, ia demorar mais. Vê sim. Porque Dudu ajudou Dago. E com os balões, né? Aqui eu coloquei um balão ali pra disfarçar. Aí o bolo, gente, ó. É bem pequenininho. Por quê? Esse bolo aqui é só de enfeite. Quer dizer, ele é de comer. Mas ele vai ser só pra gente aqui mesmo, de casa. Eu vou mostrar pra vocês. Aquelas marmitas, né? Pra quem assistiu o vídeo, viu? Eu fiz marmita. Fiz das crianças. Então esse bolo aqui é só pra gente aqui de casa mesmo. E tem a marmita. Dudu virou o nome do presente. Vou dar arroba não, o presente. Gente, aí, gente. Aí ficou as lembrancinhas. Os docinhos eu botei só esses aqui mesmo. O resto tá tudo dentro da marmitinha. As lembrancinhas, ó. Espalhei aqui as lancheiras. Tá vendo? Aí aqui embaixo ficou, ó. Assim, ficou uma coisa bem simplesinha. Aqui já é o presente de Dudu. Que ele acabou de virar ali. Pra vocês não verem a marca, tá, gente? Aí, já estamos esperando, tá? O Dago foi lá buscar. Agora esperar o pessoal chegar. Ai, meu Deus. Tá calor demais. Pra abrir esse portão. Então, quando ficar todo mundo aqui dentro, Dudu, esperando ele? Não é não. O calor que vai ser. Dudu já tá suando, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. As marmitinhas que eu pedi pra fazer. Tá vendo? Ó. Tá tudo aqui. Cada criança vai levar um, né? Aí aqui esse refrigerante aqui vem no kit. Mas a gente comprou mais por conta do cachorro quente, né? Tem aqui, ó. Por que ele tá na geladeira ainda? É porque eu tirei agora. Aqui, ó. Tá os pão que eu e Dudu... Eu cortei. Dudu foi colocando. Aqui tá a carne moída. Tem três quilos de carne moída aqui. Aí aqui tá o bolo. Tá assim, ó. Eu abri aqui pra ver, ó. Pra mostrar pra vocês. Tá vendo? É um pedaço bom, ó. Bem grossinho. E aqui é três brigadeiros que vai em cada. É porque esse bicho é da grande, gente, ó. É maior que minha mão. Tá vendo? Vocês podem ver assim, meio parece vazio, mas não. Porque eu achei ainda um pedaço bom que ela colocou. Um pedaço muito bom. Aí ela colocou em todos aqui e o refrigerante. Esse aqui é o que vai pro bolo. Alguém que tiver aqui ainda sobrou esses pedaços aqui, ó. Aí ela mandou. Aqui o refrigerante que vai é das crianças. E aqui, gente, é... Esse aqui é o salgado. Quer um, Dudu? Pega. Pega. Ui, vai cair ali o bolo. Pega aí. Aqui o salgado. É bom, né? O salgado dela. É delícia. É delícia, gente. A mulher aqui do bairro. O bolo dela e o salgado dela. É uma delícia. E sobrou esse bolo aqui, tá vendo? Aí tem esses bolos que é pra dar. Tem o salgado. Tem uns... E os cachorro quente, gente. Não é aniversário. Né? Já chegaram cedo. Gente, quem acompanha meu canal sabe que ele é o último da festa. Eu tô com o primeiro. Ai, mãe. Mas hoje deu certo. Hoje foi o primeiro. Graças a Deus, né? Chegou... Mais delenda, viu? Ele tem que esconder o carro. Ó, chegou mais um. E eu gravando, você nem se pode. Chegou os amiguinhos. Maisa chegou, mãe, Fabinho. É uma outra. Foi se bora lá. Jorge tá aqui. Sim, chegou os meninos também. Os amiguinhos dele. E aí, garotinhos? Entra pra cá, vem. Já já ele chega, vem. Os amiguinhos dele, gente. Tem barriga esse aqui, ó. Ó, eu andava com a mãe dele. Eles na barriga, cada um da sua mãe. Eu vou gravar vocês, viu? Eita! Ó, chegou mais dois amiguinhos dele. Esse tem que aparecer no meu canal, meu. Então, como é vergonhoso o Nicolas. Ui, como ele é vergonhoso. Entra, vai. Esse é os dois amigos dele. Chegou mais dois aqui, ó. E ele já tá vindo, gente. Ainda faltam alguns. Chegou o Lucas. Aqui os amiguinhos. Chegou a Sofia. Chegou a Ziele. Aí, Lua, tá ali. Eu peguei a senha da minha linda. Ei! Ó a minha calça dentro. Tá aqui o batalho. Chegou. Vou fechar aqui, que o Dago já tá vindo. A Sofia chegou agora. Falta alguns ainda, mas o Dago já tá vindo. Eu vou fechar aqui. Faltaria eu. Vou fechar, gente. Porque se o carro vinha aí, já era. Mas tá dando aula aqui, ensinando. Eita, eita. Gente, não é pra ficar de fuxico. Pra ficar caladinho. Não, mentira. Não, vem com essa, não. Vai que eles cantam isso aí. Vai ficar tudo doido. É mentira. Ó, quando ele abrir o portão, vai começar. Parabéns. Ih, vai cantando. Agora tem que ser alguém pra acender a vela. Quem vai ficar com a vela? Aimee? É, mas esse aqui... Ele tem que pegar o fósforo. Maisa vai gravar. Aimee. Aimee não chega com o fósforo, não. Gente, tão tudo ali, ó. Que ele vai abrir esse portão aqui. A Zé, ele vai acender aqui o fósforo. Ô, a vela. Né, Dudu? Tá vendo que aí... Ih, a gente tá de olho aqui. Gente, faz meia hora que eu tô aqui. Ariel chegou. O outro amiguinho dele chegou e tamo aqui. Eu acho que chegou todo mundo. Falou, tá a Moise, só que a Moise tá na escola. O outro amiguinho dele, aí vem já. Que não deu tempo. O que foi? E ela quer eu, ó. Eu quero minha vida, meu pequenininho. Vai. Chegou, chegou. Ele tá distraindo, ele ali no carro. Gente, não falem. Ele tá nem olhando. Ai, meu Deus. Eu tô nervosa, eu tô me tremendo. Deixa a Dago, vem. A Dago nem desligou o carro, meu Deus. Eu tô me tremendo. Ai, meu Deus. Daqui a mamãe desce. Ali, vamos baixo. O outro, abre o outro. Abre o outro, portão. Peraí. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos. Aqui, mãe, eu brinco. Bênis pra você, nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos. Obrigado. Eee. Abraça, abraça coletivo. Vai, vai, vai. Abraça todo mundo. Eee. Mamãe. Eita, mãe. Olha, ela foi o Naruto. Eita. Eita, eita. Eita, eita, eita. Viu? 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 Responde, responde, responde. Oxe, menino. Só os amigos. Deixa, é só os amigos dele. Bora, tira foto. Tira foto. Oito anos. Vai lá. Gente, estamos tirando foto aqui. Estou tirando com todos os amiguinhos dele. Aí chegou a Moise, ó. Que veio da escola. Não foi a Moise. Aí não deu tempo. Ele chegar, mas vai tirar fotinho agora. Ó, a Mambaixa agora vai brincar, né? Mambaixa. Eu vou servir agora. Os cachorro quente, as crianças estão todas ali fora brincando. E já todo mundo tirou foto. Olha, gente, a roupa do meu Naruto. E aí, meu Naruto? Bota seu chinelo normal. Não, não, não. Bota seu chinelo normal. Girando o pão. Girando o pão. Motorista do truninho. Motorista do truninho. É o eré. É o eré. As portas do truninho fazem Tip, tip, tip. Tip, tip, tip. Tip, tip, tip. As portas do truninho fazem Não quer comer? 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 E aí galera, tá bom aí? Tá gostoso? Quem quer mais? Tchau, tchau. E aí 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 Mas assim que estourar Tu já pega o pau, viu? Tá cá, Thay Tá bom, Thay? Tá não, tá não Vai solto, vai solto Eita, eita Não, vai pra frente, ai! Eita, eita, eita Vai dar, vai dar Ô, Vambás, tem Nicolas Vocês ficarem, vocês vão perder as balas Sai daí de baixo Vambás, sai daí Vai perder Fica aí, Vambás Fica aqui, Vambás Aí, aí Gente, afasta todo mundo Não, ela tem que botar pra frente Quem é? Quem é agora? Quem é? Vem, vem, vem Afasta, gente Os meninos, tudo aqui, ó Tudo preparado com a camisa Eita, olha o prego Calcula as passadas Mais pra frente, mais pra frente Não! Não é? Vai, Lucas, vai Agora é Lucas, vai Agora é Lucas Peraí Ó, afasta, gente Não! Quem é agora? Vai, Dudu Vai, Dudu Os adultos agora Todas as crianças foram Agora estoura Eita Vem pra cá, mãe Assim ele vai chegar ao perto Vem Fica aqui Cuidado, mãe Que o povo vai correr Gente, cuidado pra não machucar Eita, Dudu agora Não, pro lado Não, pro lado Pro lado Não! Esquerda Peraí Esquerda 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 Não, pro lado Aí Mais Peraí Vai, eu É eu agora Tu vai? Vai mais, Alô Agora é mais Guilherme Guilherme Não foi ainda não Eu pensei que ele tinha ido Não, não, não Sai de perto É só uma É só uma E aí, cadê? Cadê a mão de vocês? Cadê? Vixe Pegou nenhum Vixe, Maria Cadê, Nicholas? Olha Quem? Ele foi mais Esquerda É mesmo E deu É mesmo É esperto Memel Pega aqui, mãe Fim de festa Olha Roda a nós, né? Bixe, Maria Mãe sendo mãe, né? Já entroquei tudo no carro Já o meu Eu não paro de comer salgadinho Acho que não cheguei Tô peidando já Vai melhor aí, meu Olha, peidou Tacou de arreta Atacou já Tua cara, menina Com a boca, menina Mas esse povo tem que ir embora O Daco foi deixar os amigos Mas não sei não Veio pra fecha E agora foi deixar A Uber agora tá indo deixar Os meninos Meu Deus A mãe disse que vinha buscar Mas o Uber quis deixar Aí a gente vai esperar Não, ele vai deixar aí na sala O placar não é muito longe, hein? Vai deixar E lá, tá dormindo, né? Deu aquela hora Tava com sono Fim de festa, né? Ah, na panacota O bucho? Não, e o meu bucho tem conta milis Olha, meu bucho Só de cachorro quente Já tem cinco Não, acho que vou ter que uma panacinha inteira Fim de festa O aniversariante já tomou banho Tá aqui com a lembrancinha dele, né? Vai abrir os presentes É, vai abrir os presentes É mesmo, né? Quer abrir? Vamos abrir logo nesse vídeo? Vamos? Bora Ai, gente, sentei O ventilador bem na minha cara Tô parecendo uma doida E vamos lá Vai abrir os presentes dele Todo mundo já foi embora Vou colocar nesse vídeo mesmo Sof, tá aqui, né, Sof? Aham Bora, abre aí o primeiro Meu filho, pela moda Olha a arrumação Grava aqui, Sofia Arrumação, gente Menino, sai Sof, não Agora o Vão Vão vai abrir Vai, Vão Bast Eita Pronto Gente, eu não vou gravar um vídeo específico Porque é bem pouquinho presente Foi pouquinho, né? Foi uma surpresa, como vocês sabem E... Vai, esse aí foi de quem? Foi de Sof? Vai, Sof Gente, tem uns que eu sei Tem uns que eu não sei Porque eu não vi Eita Menino Do Hulk, mãe Eu já tenho do dinheiro E agora é do Hulk Uhul Olha, pai Pô, essa bermuda É igualzinho do dinheiro Só que muda o tema Que legal Vai, próximo Pra o vídeo não ficar grande Perfeito Vamos lá Esse aí foi de Ariel Ariel É uma cachorra Esse foi Ariel E... Roupa Menina, que roupa Uia Perfeito É não, menina É do Pluto É do Pluto Que linda essa roupa Perfeito Como é que diz? Obrigado Esse aí foi quem que deu? Não Foi Ariel Foi Ariel Esse aí Obrigada, Ariel Amamos Obrigada, Ariel E o de cá foi de Sofia, né? Obrigada, Sofia A gente amou Você acertou no presente Em cheio Dinheiro Esse aí foi tia Maísa Eita, e aí? É com a sua ou outra Quer ver? Porque tem uma amarelinha É parecido, mas não é não Que lindo É a laranja Aquele amarelo Tô com sono Foi de quem? Foi de quem? Esse acho que foi de vóinha Foi de vóinha Ou esse ou esse Foi de mãe O cheiro O que será? O cheiro O que será, Sofia? Perfume Eu acho que é perfume Eu acho que é perfume Isso aí foi vóinha Que deu Eu acho que é cabulete Sacola é essa, hein? Eu acho que foi Né? Duro Menina Que perfume é esse, hein? Rapaz Perfume de boyzinho, viu? Cadê? Vai gastar não, Dago Vai, guarda Cadê? Deixa eu cheirar Cadê? Menino Você vai Aí, vamos lá Querendo pegar seu perfume É não É, isso é de adolescente Ai, que cheiro gostoso Arrasou Esse aí foi Tia Emei e vovô Eita Eita, eita, eita Vai abrir Tchau, tchau, tchau Eita Obrigado, Tia Emei E vovô Os dois Caramba Obrigado, vovô Agora esse aí Esse aí foi De tio Dudu Cuidado Tio Dudu Esse aí Eita Show de bola Gente, a cor da boca Da menina Aí a mãe gosta Aí a mãe gosta Esse aí foi Lucas Lucas de... Aqui, Lucas Uau Aí a mãe gosta É equipagem, viu É equipagem Ele trabalhou Menino Isso aí já dá onde? Tá falando disso Tá aqui Tá aqui Ah, então é o que veio Ah, é o conjunto Que Maisa comprou Ah Ah, rapaz Menino Eita Que chique Olha a bombaste Olha, é o conjunto Simbói Ei, o povo sabe o estilo Do meu filho Uia Arrasou É mesmo Aí a mãe gosta Esse aí Eu não sei de quem foi Tu viu, Sofia De quem foi esse aí? Foi esse carro Por aí Ah, foi a Móis Ah, foi a Móis Foi? Foi E um Isso aqui Acho que foi Eu não vi chegar Não sei se foi dele mesmo Foi dele ou só? Foi dele Eu não vi Ou foi esse Ou foi esse Ou foi uma embalagem Não, eu acho que foi Patrícia Menina Arrasou Obrigada, Móis Obrigada, Móis E o último é esse Esse aí eu acho que foi de Patrícia Gente, me perdoe se eu não souber Porque Eu não vi assim É sabonete É sabonete Sabonete em barra É Show de bola Gostou de cara Perfume Mas tá ótimo Já ganhou Cadê o sabonete? Mostra aí Mostra aí Mostra aí o sabonete Vira de frente Ele quer ver Abre tudo Olha Nali 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 Cadê? Nali Gostei E aí, como é que diz E aí, como é que diz pro pessoal? Obrigada, pessoal Eu gostei muito dos seus presentes Gostou de todos? Todos Dê tchau, pessoal Gente, vamos baixo que vai finalizar o vídeo por aqui E esse foi o vídeo E aí, gostou da surpresa? Gostei Muito? Muito Ei, quem quiser acertar em mim Ninguém nunca vai acertar Porque eu tenho dois escudos Pronto O sabonete agora virou escudo E é isso, gente Vou finalizar o vídeo por aqui mesmo Obrigada a todos que vieram Foi uma surpresinha Não foi um aniversário Foi uma coisa bem Cheirosa E vou finalizar o vídeo por aqui, gente E é isso Um beijo e Fui!